Olá, bom dia! Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia com muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos comentar sobre uma série de assuntos muito, muito interessantes. Nós vamos falar, por exemplo, das exportações de milho que estão esfriando. Vamos comentar do teor de umidade da soja que o governo quer baixar de 14% para 13%. Vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista e especialista em nutrição clínica esportiva e funcional. E nós vamos falar sobre estratégias para controlar o peso agora no final do ano, final e começo de ano. E você vai ver na nossa retrospectiva uma conversa sobre o BOI 777 com o doutor Flávio Dutra, pesquisador da APTA. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações de milho que estão esfriando. De acordo com o análise da Grão Direto, a ANEC está prevendo que as exportações de milho neste mês atinjam aí a casa de 6,8 milhões de toneladas, marcando a primeira vez desde junho com números inferiores ao mesmo período do ano anterior, que foi de aproximadamente 7,2 milhões de toneladas. Apesar disso, é altamente provável que o total alcance 55 milhões de toneladas esperados para o ano, indicando uma expectativa de recorde. Estoques limitados com a alta demanda externa pelo milho brasileiro, de acordo com a Conab, o estoque deve ficar em torno de 8,8 milhões de toneladas. Esse número está quase 1,3 milhão de toneladas abaixo do que no ano passado. E o menor número desde 2015. Produtores estão cautelosos na venda. Esses dados refletem a cautela dos produtores que aguardam uma melhoria nos preços de mercado diante do possível impacto do atraso no plantio da safra. Sobre a safra na Argentina, o plantio deve seguir avançando de forma satisfatória, podendo superar 50% da área projetada para a safra 23, 24. O índice de lavouras regulares e ruins deve continuar baixo, mantendo a expectativa de produção satisfatória. No balanço dos fatores apresentados, nós podemos até dizer que estamos atravessando uma semana de continuidade de valores dos preços no mercado físico. E agora, na nossa retrospectiva, você vai assistir uma entrevista que eu fiz com o pesquisador da APTA, doutor Flávio Dutra. Nós falamos sobre o BOI 777. Confira. Eu vou conversar agora com Flávio Dutra. Flávio Dutra é pesquisador da APTA, um instituto muito importante de pesquisa aqui no nosso país. E o Dutra vem fazendo um trabalho já há alguns anos, muito interessante. E para muitos pecuaristas que adotaram essa tecnologia, os resultados são excelentes. É o chamado BOI 777. Dutra, o que é o BOI 777? Bem, nós pegamos um animal nas diferentes etapas da vida dele e dividimos esse animal. Aí, a coisa mais simples que a gente tem que pensar para o pecuarista é falar uma linguagem comum para todo mundo. O que é um bezerro bom? É um bezerro que pesa 200 quilos, 220 quilos, está na média das sete arrumas. Tem muita gente desmamando bezerro com 240, 250, 280. Essa turma está muito acima da média. O problema é que tem muita gente que desmama esse bezerro lá com 150, 160, 170 quilos. Esse bezerro, tranquilamente, ele fica um ano ou mais na fazenda daquele outro que já desmamou melhor. Então, assim, esse é o princípio, é a base. A base do sistema de produção está na qualidade do bezerro que você vai recriar depois. Então, assim, a gente tem que falar que se envolve genética e se envolve nutrição da mãe. Então, você tem que saber escolher o tipo de sêmen ou de touro que você vai utilizar. Essas são informações cruciais. Dever de casa feito, vem a recria. O problema da recria é que é uma recria normalmente longa. Em geral, essa recria demora 18 meses, 24 meses. No sistema do 777, o que a gente fez? A gente trouxe essa recria para um ano. Então, agora a gente está fazendo até um pouco mais. Nós estamos antecipando a recria para oito meses. Então, se eu desmamei um bezerro com sete, oito meses e faço uma recria com 12 meses, ele vai iniciar a terminação com 20 meses de idade. Esse animal mais jovem é mais eficiente. A gente tem que hoje, o custo da produção está muito alto. E a essência desse sistema, de cria e recria, feita a pasto. O segredo da fazenda está na eficiência de manejo das pastagens. E aí, o pecuarista erra demais. Então, assim, dever de casa bem feito. Aqui no Goiás, como a gente fala, tem um amigo que faz um trabalho bem feito, muito bem feito. Dever de casa, né? Que ele criou o chamado Fuxico, que você conhece. O que é? É, eu estabeleço as alturas, altura de entrada e altura de saída. É o prato de salada que o meu boi vai comer. Quanto melhor for esse prato de salada que ele estiver comendo, ou seja, o extrato de pasto que ele está comendo, mais ele vai desempenhar. E num cenário igual nós estamos vivendo, da rouba, do jeito que está, nós temos que preconizar produção a pasto, com a eficiência de colheita de pasto. E aí a gente usa a estratégia de suplementação para dar uma pitada a mais, ou seja, aquilo que o pasto não está fornecendo, a gente fornece via coxo. Quando a gente faz essas duas etapas bem feitas, aquela última etapa da terminação, que é uma etapa mais difícil, ela se torna mais fácil. Então, ou seja, é um efeito cascata. Faz a primeira etapa bem feita, faz a segunda etapa bem feita e, consequentemente, faz a outra etapa bem feita. E isso dá o quê? Permite-se abater um boi com 21 arrobas em até dois anos de idade. Atende os mercados, China e etc. E faz também uma coisa que a gente gosta, né? Uma carne de melhor qualidade. Obviamente que esse ano nós estamos passando por um cenário caótico. A rouba caiu demais da conta. Agora, antes da gente começar a discutir sobre por quanto a gente vai vender o nosso boi, uma coisa extremamente importante, Toninho, é saber quanto custa para produzir. A hora que a gente entra para dentro das fazendas e começa a falar de custo de produção, a maioria dos pecuaristas brasileiros não sabe quanto custa aquela rouba que ele está produzindo. Então, ele não pode achar que ele está vendendo para 200, ou ele vai vender para 250, ou ele vai vender para 300. Esse é o fim da linha. Eu tenho que fazer uma gestão de produção e de custo de produção dentro da minha fazenda. Porque aí eu tomo medidas corretivas na hora certa. As tecnologias que a gente gera como pesquisador estão aí. Basta o pecuarista saber usá-las porque elas funcionam. E você sabe por que elas funcionam? Porque hoje a gente já tem um monte de pecuaristas que adotam esse sistema 777 e que estão com as suas eficiências tanto produtivas aliadas à eficiência econômica. As duas têm que estar andando juntos. E de maneira geral isso não é observado, né? De maneira geral. É que parece o seguinte, né? O gado, a gente tem tanta paixão pelo gado, a gente fica olhando para ele com muita paixão. Sim, é óbvio que a gente tem que olhar para as coisas que a gente trabalha, que a gente gosta. Mas eu tenho que ficar atento aos números. O que mais importa hoje é um diagnóstico, são os números. Nós aqui já estamos ficando de cabelo branco, né? Ficando, não estou falando que estamos. E o que a gente faz hoje cada vez mais? Os nossos diagnósticos, tá? Então, assim, a gente tem que levar o que a gente faz conosco para dentro da fazenda. Fazer check-ups, tá? Isso é importante conhecer. Quanto mais eu conhecer da minha fazenda, mais eu tenho poder de tomar uma decisão melhor. Essa crise vai ajudar a pecuária? Eu acho que vai dar uma sacudida nas coisas. É o seguinte, toda vez que a gente está com a botina mais apertada, a gente arranca a botina do pé e vai descobrir se tem alguma coisa. Se tem uma pedra, se tem um prego lá dentro dela, para a gente poder dar uma consertada. Porque não dá para andar com essa botina do jeito que ela está. Então, o que está acontecendo? O pecuarista vai ter que olhar mais para dentro da fazenda. E o segredo da fazenda, o melhor capital que você tem na sua fazenda, não são os seus bois, são os seus pastos. Melhor maneira de pasto. Ah, eu tenho um pasto grande. Divide esse pasto. Começa a rotacionar melhor. Ou seja, feijão com arroz. Nós estamos vivendo um momento de trabalhar com um bom prato de feijão com arroz. Eu acho que isso está acontecendo, tá? Eu tive a oportunidade de viajar para vários estados agora, esse ano. A crise é verdadeira. Mas eu tive a oportunidade de visitar fazendas que fizeram o dever de casa bem feito, estão ganhando dinheiro. Mesmo no cenário de arroba do jeito que está. Então, o problema não é o preço da arroba? O problema não é o preço da arroba. Obviamente que o preço da arroba ajuda, claro. Entendeu? Mas aquela história é o seguinte. As margens da atividade pecuária não é diferente, por exemplo, da margem do cara que é dono do posto de gasolina, do cara que é dono do hotel, do cara que é dono da lanchonete. O que o cara da lanchonete e do posto de gasolina tem que fazer para poder melhorar o sistema de produção dele, lá da lanchonete e do posto de gasolina? Produzir mais, vender mais, com mais eficiência, ter melhor relacionamento, no caso lá da lanchonete e do posto de gasolina com o cliente. E nós que estamos para dentro da fazenda? O que nós estamos fazendo? Ou seja, eu acho que é importante ir nos sindicatos de produtores, conversar, trocar experiências, tá? Do que você está fazendo de melhor, tá? Porque não adianta eu ficar ali chorando que a arroba está ruim, que a culpa é do fulano, que a culpa é do Beltrano, porque enquanto eu estiver colocando a culpa nos outros, eu estou gastando energia, que eu deveria pegar essa energia e jogar lá para dentro da minha fazenda e procurar a solução. Eu garanto para você que a solução existe. Quando a gente visita, por exemplo, sistemas de produção nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade várias vezes para lá, toda vez chegava no confinamento, que esse boi, esse boi hoje vai dar um prejuízo médio de 100 dólares. Mas por que você continua? Esse ano eu estou tomando prejuízo. E o que eu ganhei no ano passado? E o que eu estou planejando para ganhar no ano que vem? É uma média de vários anos. A gente tem que saber fazer isso e fazer gestão. A palavra mágica está... Essa é a palavra mágica, gestão. E depois do intervalo, nós vamos comentar do teor de umidade da soja, que o governo federal quer baixar de 14% para 13%. E eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva e funcional. E nós vamos falar sobre as estratégias para controlar o peso nas festas de final de ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra Goiânia, Jussara e Tumbiara e Porangatu Estância Bahia Leilões Estância Bahia A serviço da pecuária brasileira Europossos Artesianos Poços com até 800 metros de profundidade Nutroeste Nutrição Animal Tecnologia de resultados A serviço do pecuarista Volumoso X-Gold Pasto Pastagens com raízes profundas Canal TV Agro O canal do agronegócio Quando a Ana reforça os cuidados na granja e diz Tá seguro A dona Zefa fala Tranquila Tá na mesa E a economia do país Tá firme e forte Porque a gripe aviária Tá controlada Produtor Rural Reforce as medidas de bioseguridade para proteger suas aves, combater a gripe aviária e evitar prejuízos. Em caso de suspeita da doença em animais, procure o Serviço Veterinário Federal. Produção inspecionada Tá na mesa? Tá segura Ministério da Agricultura e Pecuária Brasil União e Reconstrução O que é o SENAR Mais? É um programa do SENAR que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por dois anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal. Fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. SENAR Goiás Encantos de Natal Zema Ofertas mágicas em até 24 vezes no carnê para você aproveitar muito mais. É hora de presentear. Smart TV 43 polegadas multi, parcelas de 157,10. Guarda-roupa de imóvel e 969 reais à vista. Smartphone Moto G 54, 128 giga, 151,90 mensais. Quanto antes você vir, mais você aproveita e economiza com as ofertas mágicas de Natal na Zema. O fim de ano chegou! E a 99,5 FM entra nesse clima mágico para deixar sua ceia ainda mais gostosa. Na promoção Sextão de Natal, você concorre a dezenas de cestas natalinas da GA Brasil. São lindos baús recheados de delícias. E tem mais! Cada Sextão leva junto uma ave super frango felicitar para deixar sua ceia perfeita. Promoção Sextão de Natal 99,5 FM. Oferecimento Test Drive Team, teste de graça Rede Team. GA Brasil, cestas natalinas 2023. Espetáculo de Natal Araguaia Shopping. Venha visitar o Papai Noel e se encantar com nossa decoração. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agro Negócio, oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar de um tema interessante. Nós vamos comentar do teor de umidade da soja que o governo federal quer baixar de 14% para 13%. Durante uma audiência pública que foi realizada na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, expressou a sua preocupação em relação à proposta de alteração desse teor de umidade da soja para 13% no novo padrão oficial de classificação do grão brasileiro. A CNA argumenta que essa mudança pode resultar em prejuízos econômicos para os produtores do país. A Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA destacou que essa alteração proposta pelo Ministério da Agricultura poderia penalizar principalmente os pequenos produtores que não possuem muita infraestrutura. A CNA ressaltou a posição contrária a essa mudança, afirmando que a cadeia produtiva vem operando eficientemente por décadas e aceitar a alteração implicaria em transferir os custos diretamente para os produtores. A Confederação argumenta que, com o teor de umidade reduzido para 13%, o volume total de soja seria menor devido à maior secagem dos grãos. A CNA e as Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados estão abertas ao diálogo, desde que o texto aprovado não resulte em prejuízos dentro da porteira e que haja uma compensação financeira justa para os produtores rurais. Durante a audiência, o classificador de produtos vegetais, Sinibaldo de Souza Jr., que foi convidado pela CNA para participar do debate, explicou que o novo texto do Regulamento Técnico da Soja traz novos conceitos de avariados, referência de óleo e proteína, limites de tolerância e a redução do teor de umidade dos grãos. Ele ressaltou que a questão da umidade não é consensual entre os setores e alertou para que os riscos de os padrões de compra serem reformulados em contrato, escapando das regulamentações do padrão oficial de classificação. A CNA destacou que a redução da umidade da soja teria impactos na produção de matéria-prima, resultando em uma perda de 1,15% a cada 100 quilos de soja e poderia afetar a dinâmica da descarga de entrega da soja colhida, prolongando as filas de descarga devido ao tempo estendido de secagem do produto. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e funcional. E nós vamos falar de um tema, um tema muito comum agora, nesse final de ano, né? O que eu vou fazer para controlar o peso, principalmente agora, com muitas festas de final e começo de ano. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos, tudo ótimo. Então tá bom. Carolina, lá na sua clínica, no seu dia a dia, durante o ano, vai muita gente lá querendo perder peso, né? Que é muito comum, né? Vai muita gente ao longo do ano, né? Querendo perder esse peso, principalmente aí quando vai chegando nessa época, finalzinho do ano, uma, duas semanas para finalizar o ano e depois acaba querendo também emagrecer para a próxima data festiva, que é o Carnaval. Mas, em contrapartida, Antônio, quando chega na semana de Natal e aí se estendendo ao ano novo, o pessoal já começa realmente a enfiar o pé na jaca e os quilinhos que foram eliminados aí ao longo do ano ou ao longo de alguns meses antes, acabam sendo recuperados. É, porque fica naquela, não, é só um pedacinho, não, é só mais um pouquinho e tá, tá, tá. Então, a Carolina estava me falando nos bastidores que o pessoal chega lá em fevereiro, março, né? Principalmente março, que já, as férias já terminaram, aí começa, começa a via sacra. Ou seja, não pode comer isso, só pode comer aquilo, é uma colherinha disso. E aí vai até lá por volta de novembro, dezembro, já começa a tirar o pé do acelerador e já começa a pensar na festa do tal do fim do ano. E parece que não, mas para quem vem fazendo um regime regular e tira aí uma, duas semanas, principalmente festa e depois férias, ganha peso demais, não ganha? Acaba ganhando peso, esse peso pode ser totalmente voltado para a gordura e também para a retenção, porque a pessoa acaba saindo aí um pouquinho da programação de rotina, né? Então, diminui a ingestão de água, a questão intestinal também. Às vezes ela tem uma programação intestinal e aí com essas festividades, até por conta do volume alimentar, da maior ingesta de bebida alcoólica, isso pode acabar prejudicando e aumentando o peso, né? Então, nós temos que ter algumas estratégias para esse peso que foi eliminado não ser recuperado em absolutamente duas semanas. Isso que é um pouco, é um pouco período para muito peso e realmente acontece, Antônio. O que a gente tem que entender é que nós programamos o nosso corpo para essas datas. O nosso organismo, ele não sabe que é Natal, não sabe que é Ano Novo. A partir do momento que a gente coloca, né, inconscientemente, ah, estou perto do Natal, estou perto do Ano Novo, já tem muita confraternização. Então, tudo isso, a gente programa o nosso organismo a querer comer mais, a querer comer, a ir desacelerando, fazer menos atividades físicas, ter um aumento da bebida alcoólica. Então, é a gente que programa tudo isso, porque realmente o corpo não entende que é Natal semana que vem, que é Ano Novo na próxima semana, daqui a um mês tem Carnaval. Então, a gente acaba forçando o nosso corpo a sair de uma rotina que vem aí ao longo do ano todo. Carolina, existe, assim, algumas orientações, algumas normas a serem seguidas para a pessoa maneirar um pouquinho a barra? Tem sim, Antônio. A primeira coisa que nós temos que entender é qual o objetivo a gente quer chegar. A partir do objetivo que a gente tiver, a gente coloca isso como prioridade, né, não acaba terceirizando a responsabilidade para a ceia de Natal, para a ceia de Ano Novo. Segundo ponto, você entender que a noite, a maior refeição é no período noturno. Então, é do dia 24 para o dia 25, do dia 31 para o dia 1º. Então, muitas pessoas fazem o quê, Antônio? Ah, eu vou ficar o dia inteiro sem comer para quando chegar a noite, vou extrapolar. Acaba sendo errado, né? O organismo, ele vai ficando realmente num déficit calórico, ele pega o que você tem como reserva de gordura, armazena. E o outro detalhe, quando chega na noite, você quer comer tudo o que tem pela frente. Então, o segundo ponto que você pode seguir é, ao longo do dia, continue suas refeições normalmente. Acorda, faz o café da manhã, logo em seguida o almoço, um lanche da tarde. É, segue na toada normal, né? Exatamente, não há necessidade de você ficar o dia inteiro sem comer para poder ceiar, né? Um terceiro ponto importante, a partir do momento que você chegar na sua festividade, na programação, né? Que você tem, olhe tudo o que tem na mesa e escolha aquilo que você realmente mais tem vontade de comer. Porque muitas pessoas pegam o prato e saem pegando, né? Tudo o que tem. Então, fica um volume muito alto. Tem a... Como é muito tarde, a pessoa acaba tendo uma ingestão. Ainda tem a questão da bebida alcoólica, que prejudica ainda mais a digestão desse alimento. Então, a partir do momento que você chegar na sua programação, olhe tudo o que tem ao redor e pegue alimentos que realmente você esteja na vontade de comer. Não somente por estar lá, porque a gente às vezes come com os olhos, né? Então, também tem essa programação. Outro ponto importante, não pare a atividade física. Muitas pessoas falam, ah não, está chegando aí perto do Natal, vou ficar um tempo sem praticar atividade física. O que você está consumindo, nem que seja 30, 40 minutos de atividade física, você já consegue queimar o que você consumiu numa noite de Natal, numa noite de Ano Novo. Então, é importante manter sim a atividade física. E outro ponto muito importante, que serve para todos os aspectos da vida, é o que? A hidratação. Continue a hidratação de forma correta. Lembrando que ingira, se for ingerir bebida alcoólica, não deixa a água de lado, né? Para uma taça de bebida alcoólica, um copo também de água. Então, dá para fazer aí esse controle, para você também ter menos ressaca e não ficar muito tempo também só ingerindo bebida alcoólica e não comendo. A gente tem esses cuidados aí, para a gente ter um controle no peso. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio à cabeça agora. Suponhamos que uma mãe deu à luz, aí tem duas... Agora, na primeira semana de dezembro, um exemplo. Ou seja, ela está amamentando a criança ainda. E a gente sabe, não sei se... Quando tudo que você come, vai para o leite e do leite vai para a criança. Mas tem algum cuidado especial com a mãe que está amamentando? Porque tem muita fruta, muita abacaxi, muita laranja, muita uva, né? A ameixa, que são frutas realmente mais cítricas, né? E ácidas, né? E aí, pode prejudicar a criança? Pode. Não somente isso, né, Antônia? A questão das frutas. O alimento um pouco mais gorduroso, igual tem pernil, tem chester, que tem uma quantidade de gordura maior. Isso pode realmente, sim, passar para o leite da mãe. E aí, a criança, como ainda está muito novinha, ela está naquele período de cólica, né? E muitas das vezes a gente acha que o quê? A comida, ela faz efeito para a criança de um dia para o outro ou no mesmo dia. Não. Às vezes a mãe vai comer hoje, acaba exagerando um pouquinho mais na ceia, né? De final de ano. E a criança começa a ter a cólica após três dias. Então, isso... A cólica que ela teve após três dias é realmente resultado dessa alimentação um pouco mais gordurosa. Bebida alcoólica, para quem está amamentando, para quem está grávida, é terminantemente proibido. Não se deve ser feito o consumo. E aumentar a ingestão de água. Mais uma vez, a água aí aumenta a produção de leite e favorece aí na amamentação também. Então, tá aí. Se você tem bebezinho e está amamentando, cuidado porque ele vai botar a boca no trombone um, dois dias depois. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a Carolina, ela tem o Instagram dela. O Instagram é arroba nutricarolchaveiro, arroba nutricarolchaveiro. Entra aí no Instagram, bate um papo com a Carolina, peça algumas informações e não exagera não que vai devagar, que o santo é de barro. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua companhia. Um Feliz Natal para você e até o próximo programa. Obrigado. Obrigada, Antônio. Tudo de bom. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se um homem me engana uma vez, a vergonha é dele. Se ele me engana duas vezes, a vergonha é minha. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvie Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, primeiro impacto continuação.